Bom, aí, a vida amorosa do Senna, todo mundo queria muito saber, então deu muito pano pra manga na imprensa, né, porque a relação mais conhecida dele, por exemplo, foi amiga-amiga Xuxa, e o Brasil ficou apaixonado pelos dois, né, e foi... É isso mesmo, uma paixão do Brasil pelos dois. Foi bonito, e começou em 1988, foi isso, né, os dois aí. E ele passava cada minuto livre que ele tinha, e tá muito bem explicado isso, das corridas com ela, né, e durou quase três anos, né, mas como a agenda dos dois... Não pode ver esse vídeo, se enfrutou, porque ela para no 93. É, ela para no 93. Olha lá. Olha lá. Feliz 90, feliz 91, feliz 92, feliz 93. Aí não para, é, o Globo Repórter fez, todo mundo notou isso, né, não falou no 94. Nossa, é uma coisa... E a Xuxa é uma menina muito especial, ela realmente foi muito apaixonada por ele, né, e... Que brasileira, que pessoa. É, e o Senna realmente foi muito apaixonado por ela também, né, pra quem conviveu ali, e agora eu posso dizer, se não fosse a Marnene Matos, eu acho que eles não teriam naquela época se separado, porque foi realmente uma pressão muito grande da Marnene. Você não fala isso com todas as letras no livro, mas eu posso falar. Fica, fica mais ou menos. É, foi um momento, assim, por tudo que eu conseguia apurar, né, eu acho que foi um momento em que os dois estavam com perspectivas diferentes. Porque um tinha que abrir mão da sua atividade, então como é que faz? Dois gênios. Pois é, aí ele seguiu a vida dele, e conforme aqui eu fui acompanhando, e a gente fica, porque quem gostou dele, gosta dele, fala, mas, né, como é que foi? Como é que ele fez depois de tudo isso, né? Ele namorou outras pessoas, enfim, ele era um cara absolutamente normal, tinha namoradas em Portugal, tinha namoradas, né? Inclusive nas corridas. Nas corridas. Algumas, digamos, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, concomitantemente. Concomitante, estava faltando a palavra. E aí, quer dizer, e as mulheres realmente ficavam muito encantadas com ele, e não era para menos, né? É, mas...